Cada favela de sonhador tem um fardo pra poder vencer Cada humilhação que nós passou foi preciso pra fortalecer Olha o moleque de robô, hoje pra família é só lazer Mérito de Deus e nós chegou, e também eu fiz por merecer Um ano nós não perde a conduta, com muito ou pouco pode pá eu sou fiel Eu vi dinheiro compravado sem postura, nós segue firmão na luta e cada um tem seu papel Minha mãezinha não dorme se eu tô na rua, sigo na risca tudo que ela me passou Pela senhora minha meta continua, eu prometi ser o último sofredor Olha o que Deus fez, me incapacitou Já caí, levantei, mas minha hora chegou Olha o que Deus fez, me incapacitou Já sorri, já chorei, pra ser merecedor Cada favela de sonhador tem um fardo pra poder vencer Cada humilhação que nós passou foi preciso pra fortalecer Olha o moleque de robô, hoje pra família é só lazer Mérito de Deus e nós chegou, e também eu fiz por merecer Um ano nós não perde a conduta, com muito ou pouco pode pá eu sou fiel Eu vi dinheiro compravado sem postura, nós segue firmão na luta e cada um tem seu papel Minha mãezinha não dorme se eu tô na rua, sigo na risca tudo que ela me passou Pela senhora minha meta continua, eu prometi ser o último sofredor Olha o que Deus fez, me incapacitou Já caí, levantei, mas minha hora chegou Olha o que Deus fez, me incapacitou Já sorri, já chorei, pra ser merecedor Eu me manage na vida Eu me manage na vida O que é isso?